Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da Unifor, processo seletivo 2021.1 para medicina. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O Dia das Crianças é comemorado em 12 de outubro em todo o território nacional. Nessa data, homenageamos as crianças de todo o país e, por isso, diversos eventos infantis ocorrem nesse dia. No ano de 2020, muitos eventos foram cancelados por conta do isolamento social decorrente do contexto de pandemia causada pelo novo sorotipo de... Um professor de matemática resolveu fazer uma brincadeira com seus filhos no Dia das Crianças. Ele comprou uma determinada quantidade de doces de chocolate e uma determinada quantidade de doces de morango. Ele chamou de M a quantidade de doces de chocolate e de N a quantidade de doces de morango e propôs o seguinte problema para os seus filhos descobrirem o total de doces que ele comprou. Sabe-se que o produto dos números inteiros M e N é igual a 572, que a divisão de M por X tem quociente 4 e resto 2, e que a divisão de N por X mais 1 tem também quociente 4 e resto 2. O valor de M mais N encontrado pelos filhos do professor é igual a... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede o valor de M mais N encontrado pelos filhos do professor. Bom, eu vou assumir que os filhos do professor resolveram o problema corretamente, né? E eles encontraram ali tanto o valor de M como o valor de N ou encontraram de uma vez só o valor de M mais N, que também é uma possibilidade, vamos ver, tá? O que a gente sabe? Foi dito que o produto dos números inteiros M e N é igual a 572. O produto é o resultado de uma multiplicação. Então, você pode escrever que M vezes N é igual a 572. Ótimo! Também foi dito que a divisão de M por X tem quociente 4 e resto 2. Isso aqui significa que M, que é o dividendo, é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do resto. Isto é, é o produto de 4 vezes X adicionado ainda do resto 2. Então, M é o mesmo que 4X mais 2. Ótimo! E aí foi dito que a divisão de N por X mais 1 tem também quociente 4 e resto 2. Isso significa que o dividendo, neste caso, sendo agora N, é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro. No caso, 4 vezes X mais 1, 4 é o quociente. X mais 1 é o divisor. A gente pode escrever o seguinte, 4 vezes X mais 1, mais ainda o resto que também é, olha só, 2, ok? Beleza! Então, com base nisso tudo aí, ele pede que a gente determine o valor de M mais N. É o que a gente vai fazer agora com essas informações bem aqui. Bom, veja só. Por um lado, a gente sabe que M é 4X mais 2. Por outro lado, a gente sabe que N é 4 vezes X mais 1, mais 2, certo? Então, eu vou substituir M aqui por essa expressão. Vou substituir N por essa expressão. Aí, eu vou ter uma equação envolvendo só X. Aí, eu posso determinar o valor de X e, em seguida, eu determino o valor de M e o valor de N e concluo a questão calculando M mais N. Agora, vamos executar esse plano. Antes de substituir N bem aqui por essa expressão, eu vou dar uma arrumada nela. Vou trabalhar um pouco com ela. Vou começar usando a distributividade aqui. 4 vezes X é 4X. 4 vezes 1 é 4, mais 2 daqui dá 6. Então, aqui ficamos com 4X mais 6. Aqui, eu posso colocar 2 em evidência. Aqui, eu tenho 4X. É o mesmo que 2 vezes 2X. Mas, aqui eu tenho 6, é o mesmo que 2 vezes 3. Então, colocando 2 em evidência, eu fico com isso aqui. Aqui, eu também vou colocar logo 2 em evidência para facilitar um pouco as coisas. Então, colocando 2 em evidência, veja só. Aqui, eu tenho 4X. Como eu coloquei 2 em evidência, bom, 4X é o mesmo que 2 vezes quanto? 2 vezes 2X. Aqui, eu tenho 2. Como eu coloquei 2 em evidência, eu vou ficar aqui com mais 1, né? Porque 2 vezes 1 é 2. Então, veja só. Onde eu tenho o M, é o mesmo que eu ter essa expressãozinha aqui. Eu vou colocar bem aqui. 2 vezes 2X mais 1. Ótimo, esse é o M. E onde eu tenho o N aqui, é o mesmo que eu ter isso aqui, né? Então, 2 vezes 2X mais 3. E o produto de M por N, ó, que a gente está vendo daqui, que é 572. Aqui está. Beleza! Então, vamos em frente. Agora, eu vou fazer essa parte passo a passo para que você possa entender melhor, tá? Eu vou dividir os dois lados da equação aqui por 2. Dividindo por 2, esse 2 aqui some. E dividindo aqui por 2, a metade de 572 é 286. Só que ainda ficou esse 2 aqui. Então, eu vou dividir por 2 de novo os dois lados da equação. Dividindo aqui por 2, esse cara some. E dividindo 286 por 2, a gente fica com 143, né? Então, desse lado aqui, eu vou ficar com 143. Então, do lado esquerdo da equação, eu tenho 2X mais 1 vezes 2X mais 3. E do lado direito da equação, eu fiquei com 143. Agora, eu poderia desenvolver isso aqui, ficar com a equação enorme, certo? Uma equação do segundo grau e calcular o valor de X. Mas isso dá muito trabalho. Eu vou utilizar uma estratégia mais espertinha aqui para a gente poupar o nosso tempo, né? Veja só. Eu tenho aqui um certo número, mais 1. E aqui eu tenho o mesmo número, que é 2X, só que mais 3. Então, perceba que aqui, 2X mais 1, aqui 2X mais 3. 2X mais 3 é 2 unidades a mais que 2X mais 1, né? Se eu adicionar 2 aqui, eu fico com 3, certo? Então, eu estou procurando dois números, tá? A diferença desses dois números é apenas duas unidades. Ou seja, um é duas unidades a mais do que o outro, e o produto desses dois números tem que ser 143. Então, eu vou fazer uns testes aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil assim. Devem ser números pequenos, né? Números menores do que 20. Então, eu vou testar, sabe quanto? Deixa eu ver. Pensando um pouco, eu vou testar 17 e 19, sabe? Por que 17 e 19? Porque eu sei que 7 vezes 9 é 63, que termina em 3, e aqui termina em 3, ó. Então, vamos ver. Olha só. 17 vezes 19, faça a conta se você precisar, dá 323. Então, passou, né? Passou. Então, não foi bom esse teste. A gente vai ter que diminuir um pouquinho as coisas. Em vez de 17 e 19, eu vou testar agora 11 e 13. Por que 11 e 13, professor? Porque 1 multiplicado por 3 dá 3. Então, o resultado de 11 vezes 13 termina em 3, igual a esse cara aqui. Quanto que é 11 vezes 13, hein? Vamos verificar. 11 vezes 13 é igual a 143. Beleza. Isso aqui sugere para mim... Veja, eu sei que x é um número natural, tá? x é um número natural. Posso assumir que x é um número natural. A gente está falando aqui de divisão e tal. Então, estou assumindo que x é um número natural. E daí? Eu sei ainda mais que o produto desses dois números aqui, são dois números naturais, tem que dar 143. Eu sei que esse número aqui é duas unidades a mais do que esse número aqui. Pô, cara, os números são 11 e 13, né, cara? 13 é duas unidades a mais do que 11, entendeu? Então, isso aqui me permite afirmar com muita tranquilidade o seguinte, eu posso dizer que 2x mais 1, certo? Esse cara aqui, 2x mais 1 é o 11, tá? Se 2x mais 1 é o 11, veja só, 2x subtraindo uma unidade de cada lado da equação, aqui ele some, né? 11 menos 1 é 10, 2x é 10, o x vale 5. Veja que isso aqui está consistente com o fato de que 2x mais 3 vai ser o 13, tá? 2x é 10, já que o x é 5, aí mais 3, ó, 13, certo? Então, eu não preciso fazer uma equação enorme aqui para resolver, eu só usei a lógica, tá? Então, o x vale 5, já que o x vale 5, a gente acaba determinando o valor de m, o valor de n, veja só, eu vou usar outra cor que é para diferenciar essa etapa da resolução, tá? Então, já que o x vale 5, ó, 2x é 10, 10 mais 1 é 11, e 2 vezes 11 é 22, o m vale 22. E o n, professor, vamos fazer o n bem aqui, 2x é 10, né, já que o x vale 5, 10 mais 3 é 13, e 13 vezes 2 é 26, pronto. Então, o m é 22, e o n é 26. 22 daqui, mais 26 daqui, resulta em quanto, hein? Voltando aqui para o azul, 22 mais 26, resulta em 48. Então, 48 é o resultado, e o item correto é o item E de elefante. É uma questão bem legal. Se você quiser, se você tiver tempo e paciência, você pode desenvolver essa equação polinomial do segundo grau aqui, é, isso aqui vai gerar uma equação polinomial do segundo grau. Resolvendo essa equação aqui, você vai encontrar duas possibilidades para x, menos 7 e 5. É claro que x não pode ser menos 7, nesse contexto aqui, a gente sabe que a gente está trabalhando com números naturais, então, x só pode ser 5. Então, resolvendo, pela maneira tradicional, você vai gastar muito tempo, talvez você queira utilizar a fórmula de Bhaskara, calcular o delta e tudo mais, isso vai dar muito trabalho. Agora, fazendo a análise que eu fiz aqui, a gente resolveu praticamente com cálculo mental. A gente determinou que o valor de x era 5, consequentemente, o m valia 22, o n valia 26, e n mais n, 48. Beleza? Eu estou na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. para aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho